Você já ouviu falar sobre a síndrome do X frágil? É a primeira causa de deficiência intelectual hereditária. O portador dessa síndrome aparentemente não possui nenhuma deficiência física grave. Até o momento não existe cura, apenas tratamento. Uma em cada 280 mulheres pode transmitir a síndrome do X frágil. Um em cada 800 homens pode transmitir a síndrome do X frágil. Você pode ter, não saber e transmitir. Informe-se. Ravos de Moisés 2,011 7,012 7,015 É a primeira causa de refiência com o Lombardco. É o máximo que estabilizar a síndrome do X frágil do X frágil. Um tempo para o X frágil.